Olá, meus amigos! Nesse bloco, dando continuidade aqui ao nosso curso de métodos de treinamento resistido, falaremos do treinamento resistido agora com o objetivo de hipertrofia muscular. Então, vocês vão poder observar que a intensidade é maior, mais elevada. Então, já que a intensidade vai ficar entre 75% a 85% da carga máxima, o número de repetições vai ficar entre 8 a 12 repetições. Então, 8 a 12 repetições e uma carga em torno de 75% a 85% da carga máxima, quando o objetivo for de hipertrofia muscular. E tem dois séries por grupo muscular. O objetivo é trabalhar até 4 a 5 séries por grupo muscular. Frequência semanal para o mesmo grupo muscular, no máximo 2 a 3 dias por semana. Contudo, isso vai depender do grau de treinabilidade do praticante, da intensidade e do volume de treinamento físico. O intervalo entre as sessões, 48 a 72 horas em média. Intervalo entre as séries. Então, o intervalo entre as séries é um pouco maior agora na hipertrofia muscular comparada com o anterior, que foi a resistência muscular localizada. Como a intensidade é maior, o número de repetições é menor. Então, você deixa o intervalo de 1 minuto e meio a 2, 90 a 120 segundos, para o seu cliente poder se recuperar e começar muito bem uma nova série. E a velocidade de execução do exercício lenta, tanto na fase concêntrica, quanto na fase excêntrica. Aproximadamente 3 segundos. 1 segundo na ação concêntrica e 2 segundos na ação, na fase excêntrica do movimento. Então, essas foram as características do treinamento resistido, no caso de hipertrofia muscular. E no caso, as características principais do treinamento físico resistido, com característica de força muscular, aí sim as repetições já diminuem mais ainda, porque a carga, a intensidade vai aumentar mais ainda. Repetições. Entre 1 a 6 repetições máximas, sendo o peso, a carga superior sempre a 85% de 1RM, de uma repetição máxima, portanto, de cargas altíssimas. Perceberam, meus amigos, aqui a carga de 85, 90 a quase 100% da carga máxima. E o número de repetições entre 1 a 6 repetições. Séries por grupo muscular. Geralmente, é um pouco maior que 4 séries por grupo muscular. Frequência semanal para o mesmo grupo muscular, 2 a 3 dias. Intervalo entre as sessões, 48 a 72 horas em média. Intervalo entre as séries. Então, você tem que deixar um descanso maior que 3 minutos, por volta de 3 minutos entre as séries. E a velocidade de execução do exercício. Lenta, tanto na fase concêntrica, quanto na excêntrica. Porém, na ação muscular concêntrica, deve-se ter a intenção de realizar o movimento com uma maior velocidade, já que a intensidade é mais alta no treinamento de força. E agora falaremos dos métodos de treinamento resistidos, depois dessas características importantes que comentamos. Mas antes, vamos falar primeiro aqui da ordem dos exercícios no treinamento de força. Será que a ordem dos exercícios vai influenciar nos resultados? Então, é claro, quando você tem populações especiais cardiopatas, o ideal, por exemplo, é você alternar os grupamentos musculares. No máximo, dois exercícios para superiores, dois para tronco, dois para membros inferiores. E assim por diante. Você vai alternando superiores, tronco e inferiores. Mas procure selecionar os exercícios. Se você selecionar com exercícios multiarticulares, o que acontece? Nós já comentamos. Então, você tem uma resposta pressórica não muito alta, mas a frequência cardíaca mais alta. Quando você elabora exercícios multiarticulares, o cansaço do seu cliente geralmente é maior. Quando são exercícios monoarticulares, o cansaço é menor. Só que a pressão arterial pode subir um pouco mais. Então, procure alternar exercícios multi e monoarticulares. Mas, na verdade, a ordem, o que é importante da literatura que nos mostra, é ter o foco principal no objetivo. Se o objetivo for membros superiores, começar depois do aquecimento, você começa a sessão de treinamento focando nos membros superiores. Se o foco do seu cliente for membros inferiores, depois do aquecimento, inicia a sessão com membros inferiores. Agora, se o objetivo é trabalhar resistência muscular localizada, força máxima ou hipertrofia, procure alternar os grupos musculares para ele conseguir ter um ótimo desempenho em toda a sessão. Tudo bem? Então, no próximo bloco, começaremos a falar dos diversos métodos de treinamento resistido, drop set e muitos outros métodos de treinamento resistido, que nós vamos comentar a partir do próximo bloco. Até já! Tchau!